Evangelho do dia 33º domingo do tempo comum 17 de novembro de 2019 Evangelho, São Lucas, 21 5 19 É permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, 21 5 19 Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras, e com ofertas votivas, Jesus disse, vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntarão, mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal, de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvir-lhes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas, e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito, de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos, vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis, um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da Salvação Palavra da Salvação